E olha gente, o número de casos de violência contra mulheres não para de crescer constantemente. Nós mostramos casos assim no nosso SBT interior. E aconteceu de novo. Dessa vez um homem de 31 anos foi preso em Arasatuba depois de espancar a própria mãe. A vítima ficou ferida. O crime foi nesta casa em um bairro da zona leste de Arasatuba. A dona de casa e o filho agressor de 31 anos de idade moravam juntos e já tinham históricos de desentendimentos. Este vizinho que prefere não se identificar, conta como era a convivência entre eles. Ele deu uma paulada no meio da testa dela, uma vez costurou uns 3, 4 pontos na testa dela. Inclusive ele ficou preso por ocasião desse acontecimento aí, mas foi por pouco tempo, ele estava na rua de novo, mas não mudou o comportamento dele. O caso aconteceu nesta madrugada. A vítima de 63 anos tentava dormir em um dos quartos quando ouviu o filho conversar com outra pessoa ali em frente à residência. Ela então pediu para que ele falasse mais baixo e não atrapalhasse o sono. Mas ele, não aceitando a ideia, entrou em casa e espancou a própria mãe. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teve ferimentos no rosto, nas costas e nos braços. E pela gravidade foi levada à Santa Casa de Arasatuba, onde ficou internada durante toda a noite. Mas pela manhã recebeu alta. O criminoso, filho dela, que segundo o boletim de ocorrência é usuário de drogas, foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia de Penápolis. E vai responder por feminicídio. Muito triste, eu tenho muita dó dela, porque ela é muito trabalhadora, viu? Dado o banho do melhor para ele, tudo, casa, comida, roupa lavada. Mas infelizmente, por tudo que ela faz, nada, 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 nada compensa. E nada justifica a violência, né? O que tem de valentão por aí é homem que enche a cara, parte para cima da mulher e começa a bater a esposa. É filho que usa droga e parte para cima da mãe. Realmente é uma situação que a gente tem visto que está cada vez mais comum. E é muito preocupante isso, pessoal. É muito preocupante mesmo, quem está em casa sabe do que eu estou falando, a violência contra a mulher. Violência não deve existir em momento algum, né? Essa que é a grande verdade. Principalmente contra a mulher. Tem muito homem que fica machão quando está perto de outra mulher. Vai colocar um grandão lá na frente dele para ver se ele vai ficar tão valentão quanto ele está diante ali, com a cara cheia de cachaça, batendo na esposa. Ou se não, batendo na namorada. Isso quando a gente não fala da violência, violência verbal. Não é só violência física, não, viu? Tem muito valentão que vira homem, fica grandão aí para cima da mãe, para cima da esposa, da filha, acabando agredindo também verbalmente as pessoas. Tem que ficar em cima, tem que denunciar para evitar que algo pior aconteça. Dessa vez, isso é uma violência física, né? Mais uma violência física contra essa mulher. Mas poderia ter terminado em morte. Como aconteceu ontem aqui, como aconteceu nesse fim de semana na região, depois daquela mulher que foi espancada pelo companheiro, pelo marido, e acabou morrendo por conta da gravidade dos ferimentos. É uma situação que a gente realmente tem que ficar enfatizando aqui para ajudar você que está em casa. Conhece uma mulher aí que está sendo violentada, está sendo espancada pelo marido? Procura a polícia, faça a denúncia. Tem algum parente que vive uma situação como essa? Não deixe de ficar aí no esquecimento, não, viu? Vá buscar os seus direitos, vá buscar a proteção, que realmente isso é fundamental para evitar realmente salvar a sua vida e salvar a vida de quem está aí ao seu redor. Então, vamos lá.